Você aí do outro lado já escutou a frase que diz a união faz a força? Então, gente, a união entre eu e você está trazendo esse conteúdo aqui no canal. Então, por esse motivo, eu peço que você não esqueça de cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Mas, Thay, como assim? Que união é essa? Gente, esse vídeo, quando eu estava elaborando para poder trazer aqui no canal, eu pensei com os meus botões. Nada mais justo do que ter essa mescla entre o que eu considero os melhores e você aí do outro lado considera. Mas como foi que eu cheguei ao resultado final da escolha de vocês? Com todos os comentários deixados em vídeos de dona Eudora aqui no canal. Não todos, mas os mais recentes. Eu fui lá e anotava os comentários das inscritas dos perfumes que elas gostavam. Então, eu reuni todos esses perfumes e vi aqueles que foram os mais votados e coloquei nesse top. Então, nesse conteúdo está rolando uma união entre o Thayguara e você. E eu espero que vocês gostem do resultado. Então, vamos lá para o vídeo ficar desse tamaninho. Bom, na... Primeiro, aqui, gente, eu acho que não vou taxar esse negócio de primeiro ao último lugar. Não, aqui é um top 9 melhores perfumes de dona Eudora. E o primeiro para abrir esse top é o delicioso floral luminoso chamado Lumes. Lumes tradicional é um floral branco delicioso que vai na mesma proposta do perfume J'adore da Dior. Não que sejam iguais, mas se você gosta do J'adore, você vai gostar de Lumes tradicional de dona Eudora. Primeiro perfume entre os melhores de dona Eudora. Lumes tradicional. E vamos agora ao próximo. Esse é delicioso, licoroso, marcante e poderoso. Diva Esplêndida. Delicioso perfume marcante do jeitinho que eu gosto. Diva Esplêndida. Vamos agora ao próximo. Esse daqui foi um dos muitos votados pelas inscritas. La Victoriae tradicional. Delicioso, delicado, adocicado. Tudo na medida certa, sem ser enjoativo. La Victoriae tradicional. E vamos agora ao próximo. Esse daqui também não é um dos meus preferidos, porém, é um dos preferidos da grande maioria. Imense tradicional. Esse daqui que vai na mesma pegada do perfume Good Girl, de Carolina Herrera. Então, é um ótimo perfume para a grande maioria das inscritas. Imense tradicional. E vamos agora ao próximo. Esse daqui também me surpreendeu de ter sido votado por vocês aí do outro lado. Que é o perfume Chique. Chique que está de nova embalagem. Muita gente diz que essa nova embalagem e nova fórmula mudou o cheiro antigo do perfume. E eu gosto, gente, dessa versão. Eu acho bem gostosa. E me surpreendeu não por achar ruim. Mas é porque eu não esperava que o Chique fosse entrar como o mais votado de vocês aí do outro lado. Né? Mas ele é um bom perfume, sim. Tanto é que está nesse top 9 melhores de Dona Eudora. O próximo vocês vão saber que é indicação minha. Porque, enfim, eu amo esse perfume. E sempre eu trago como dica aqui no canal. Magnifique. Magnifique é um floral amadeirado. Delicioso. Poderoso. Do jeitinho que eu gosto. E com certeza absoluta é um dos melhores perfumes de Dona Eudora. E vamos agora ao próximo. Esse aqui foi escolhido por você que está aí do outro lado. E também me surpreendeu. Mas não tanto quanto o Chique. Mas me surpreendeu. Aurean Gold. Também foi muito votado. Mas é um perfume muito bom, né, gente? Além de ter essa embalagem linda. Esse meu é antes da mudança de embalagem. Já que agora não está mais essa parte leitosa dourada. Agora o frasco é transparente. E somente aqui ficou dourado, tá? Nessas quinas aqui do frasco. Mas ele é maravilhoso, poderoso. O meu, ó. Super concentrou. E ele está uma bombinha nuclear. Uma delícia. Aurean Gold. E vamos agora ao próximo. Esse daqui foi escolhido por mim. Último lançamento aí da linha E. E ele é o perfumaço. E Golden. Delicioso. Frutado. Floral. Não é diferentão. Mas é um perfume que agrada com facilidade. Fixa bem. Projeta bem. Tem essa embalagem lindíssima. E eu amo. E Golden. De Dona Eudora. Maravilhoso. E agora vamos encerrar esse top. Esse daqui ficou em cima do muro. Muita gente votou nele. E eu gostei bastante dele. É bem diferente. Na minha pele não se sobressai nada frutado. Na minha pele ele é mais floral e amadeirado. Com um fundinho levemente adocicado. Mas não chega a comprometer. Trazer aquela doçura muito em excesso no perfume. Que é o delicioso Kiss Me More. Muito gostosinho. Bem pro dia a dia. Mas ao mesmo tempo bem impactante. E é um floral delicioso na minha pele. Kiss Me More. De Dona Eudora. Encerrando esse top 9. Mas deixa eu comentar aqui com vocês. Gente. É o seguinte. Esse daqui. Eu acho que eu falei. O La Victoria. Foi escolhido por vocês. Pela grande maioria. O Diva Esplêndida. O Diva Esplêndida. Fui eu que coloquei nesse top. Considero um dos melhores de Dona Eudora. Tá? E o Lumes. Também foi escolhido por você. Que está aí do outro lado. Eu acho ele um perfume maravilhoso. Mas eu colocaria outro no lugar dele. Mas enfim. Lumes também foi escolhido por vocês. Tá bom? Então é isso. Esse é o top 9. União aqui do canal. Onde eu e você. Nos unimos. Para a formação desse top 9. Melhores perfumes de Dona Eudora. Vocês gostaram da seleção? Então é isso. Não esqueçam de cravar o dedo de vocês no joinha. E de compartilhar muito. Tá bom? Então é isso. Tchau, tchau.